E agora boas pessoal! Estamos aqui com mais um novo vídeo no canal, desta vez é parte 2 do episódio número 6. O que aconteceu neste episódio, no episódio anterior, foi que a gente teve que preparar uma torre gigantesca, aquela ali, para abrir este portão. E falta-me a minha moto, pega a minha moto, ah tá aqui! Tá bem, vamos aqui entrar nisto, vamos aqui explorar. Espero que tenham gostado desta série, vocês vão gostar e continuam a gostar, claro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já chega um novo portão, eu entendi, eu vou te ver na porta! Agora... Opa! Aqui... E... E aqui... Oh não! Não! Também não é aqui! Isso! Minha habilidade de conduzir magnífica Agora vai! Minha habilidade de colocar pedras e... Carvalho! Será aqui? Bom pessoal! Um bocadinho já venho! E estamos de volta! Fui só meter aqui os fotos que estava muito barulho aqui Depois é que me incomodava toda a gente Era um problema! E agora deve ser pra cá! Põe aqui! Váááááááááááá! É tanta gente aqui! Pronto! Já não consigue apanhar! Ah! Estou a cuspir! Seus! Quebrei! Quebrando que tudo! Não! 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 Até embora! Até embora! Para animais, estupidos. Mais uma complicação. Já estou tramado. Aqui. Não caiesse. Agora deve ser aqui. Desculpem. Estou com o Facebook aberto. Ai, aranha gigante outra vez. Não, não. Por favor, isso não. Isso não. Isso não. Aos aí, estas aranhas. Aos aí. Como é normal, continua constipado. Mais perante. Como é normal, já não é novidade. Agora vem. Vamos aqui subir. Está feito. E agora? Estar para aqui? Ou para ali? Não sei. Não, por aqui. Acho que por aqui não dá nada. Deixa eu ver por aqui. Depois venho aqui. Ir primeiro aos sítios mais complicados. Depois... Vem com os mais fáceis. Não, não não. Eu tenho aqui. Agora vai sair aqui. O que é não? Sai daqui. As gente. Ora bem. Eita. Ora bem. Não pode sair para aqui. Não. Não. Sim. Não. Talvez... Ah, está ali isto Pronto, agora temos que subir aqui, de certeza E era que cá estamos Ah, agora é aqui Está feito Vamos por aqui ver o que é que há aqui Não, pronto Estava para dizer que tens com mais aranhas E no final aparecer aqui aranhas Pronto, é isso Mais ainda? Não, sim Não, não Pronto, melhor É isso mesmo É isso O que é isto? Será que não me vou matar aqui? Não, não Deve-me ter que escagar ali Era bem, era bem, era bem, era bem, no momento certo, no momento certo, e agora? Isso mesmo, essa porca! Não, mas aranhas não, aranhas não, por favor, aranhas não! Aranhas, ai, ai aranhas! Morescigos! Oh meu Deus! Ai, ai 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 AiI É doa este lado Não é este Às vezes... Poquanto eu tinha que ir Mas pronto Aqui?... Aqui não é Se forra! Porquanto eu tenho que ir? Ah, é para aqui, é para cima. Agora aqui e aqui, ... Ah, mais aranhas. Pronto, é isso. Agora aqui, vamos soltar e... É isso mesmo. E vamos matar aí. Quer ver? Vamos matar aí. Ou não? Sim? É isso mesmo. Pronto, e bem mais, né? Claro. Só podia. Pronto, lá vem a seguir, mas... Epá, calma aí. Claro que tinha metade do irmão, não quer dizer nada, olha. Sua vaca. Espera bem. Tirámos aquele bloco aqui e agora temos que receber, de certeza, não? Não, não, sim, sim, não. Não sei. Vamos lá ver. Agora temos que ir aqui para trás. Vamos ver aqui para cima disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora temos que esperar mais um bocadinho. Agora. Pronto. Vai, vai, tem porque morre lá. Não, não. Não tenho mais vida. Não tenho mais vida. Não tenho mais vida. Estou a cantar lá para dentro. Um chote para umas coisinhas tão pequenas. Não! Agora aqui! Epa, não caias! Agora, salta para ali, não? Clarovelmente... E temos aqui uma amiga nossa. Não, não faça-vos isso. Feio! Pô, está-se a desviar a porca. Não, não, não! Não! Isso, não! Sim, agora temos que ir para onde? Para aqui? Já, parece que sim. Agora para aqui, não? Para subir, para soltar para aqui. Para soltar para aqui. Para soltar para aqui. Para aqui. E agora para aqui. E, ora bem, deve ser ali em cima... Deve estar a causa a chegar. Por isso, também. Ok! Vamos aqui subir isto... Não, por favor, não! Não, não, não! Ah! É um amiguinho nosso! Anda! Não, não! 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 O que é que eu tenho que fazer? Será que é por aqui? Ou lá para cima? Não, por aqui não tem nada! Não, não! Não, não! Ah, tem ali o margolo. Até ali o margolo! Vou dar a pivote lá! Hoopa! Hoopa! Pronto! Qual é a vida! É isso mesmo! Era o que eu precisava! Pronto! Agora temos aqui mais uma amiga! Talvez estes criaturas Yeti inspiram os históricos e gigantes de vikingos. Não, por favor. Não, por favor. Que coisa mais linda. Não, 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 não me deixe cá de mim, não me deixe cá de mim, eu não tenho filhos ainda. Não tenho nada de filhos, estou brincando, não, não estou brincando, é mentira. Não, não, bitch, 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 não. Não, 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 não. Outra vez. Caralho. Morri. Por causa de um cabrão de morcego. Isto não é coisa que se faça. Isto não é coisa que se faça. Isto não é coisa que se faça. Esta é jeito. Pronto! Anda! Feito! Troll horrível! Yeti quer dizer? Não sei se era troll. Hum... agora? Não, opa! Já fui tarde. Já fui tarde... Isso não é impossível estar ao contrário. Não, não... Estou aqui! Estou aqui! Vou te dar, vai! Não, continua! Não, continua! Não faz! Mais vezes! Ainda bem! Tudo bem! Não posso só dar a volta! Por isso... Não! Por isso não posso dar a volta! Eu vou dar a volta! Ai meu Deus! Estou a morrer tanto hoje... Estou a morrer tanto! Estou a morrer tanto! Não! Solta! Não! Outra vez! Não vou morrer! Não! Não! Ah! Não morri desta vez! Ah! Pronto! Já me livrei disso! Já me livrei! Pronto! Solta! Solta! Ai! Que sorte! Que sorte meu! E agora deve ter que descer aqui não? Não! 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 Pronto! É! Mais vida! É isso que eu quero! Pronto! Agora vamos lá! Hum! O que vai acontecer aqui? Thor, o maior dos meus filhos e a maior arma na Terra estão, por último, reunidos. Na minha volta, através dos rituais velhos e do poder de Mjolnir juntos, abrimos as caixas de Helheim e completar nossas destinos. O que é que há aqui? Finalmente! Finalmente! O Thor's Hammer! Finalmente! Talvez nunca mais! Finalmente! É agora que vou ter o Power todo! É agora! Partiu tudo! Não! Não vais morrer depois! Ah! Pronto! Ainda bem! O Thor's Hammer! Slayer of Giants and the Midgard Serpent! More importantly! The key to Helheim! Wherever that is! Time to pay Nappa visit! Bem pessoal! Vamos terminar por aqui! Espero que tenham gostado! Comentem! Façam like no vídeo! Subscrevam! Espero que tenham gostado destas aventuras aqui com o Tomb Raider! E o próximo episódio, já sabem onde é! É aqui neste mapa! Má pessoal! Adeus! E até a próxima!